Meu Deus, o que fizeram com os dentes dessas pessoas? Esse é um tratamento super agressivo que consiste no desgaste excessivo dos dentes, pois nesse caso serão realizadas coroas dentais e não facetas ou lentes de contato. Mas se a pessoa não conseguir higienizar adequadamente o que for realizado na boca dela, ela irá perder tudo rapidamente, pois uma má higiene bucal pode comprometer totalmente esse tipo de tratamento. Eu prefiro mil vezes que o paciente use aparelho, faça claramente, do que fazer todo esse desgaste, ou que ele faça até mesmo tratamentos com laminados cerâmicos, como são chamadas as lentes de contato dental, onde o desgaste realizado nos dentes é mínimo comparado com esses casos. E só para lembrar, esses dentes nunca mais serão os mesmos.